Arapiraca é a segunda maior cidade do estado de Alagoas, importância econômica também. Ela tem um peso político muito forte. Nós estamos aí, século XXI, com tecnologia, ninguém imaginou que um dia a Câmara dos Vereadores, que tem 19 parlamentares, seria presidido por dois vereadores. É o que se vive hoje lá em Arapiraca. Tem um presidente, Tiago IML, que é do PROS, foi eleito em 2021. E, no final de 2022, ele aprovou a instituição de uma CPI, que é uma Comissão Especial de Inquérito, na Câmara dos Vereadores, sei, mas é o mesmo que CPI, para investigar pagamentos de mais de 40 milhões de reais na gestão do prefeito Luciano Barbosa, do MDB, sem licitação, em alguns momentos sem previsão orçamentária e outras irregularidades que a CPI começou a investigar e foi encontrando documentos comprovando isso que eu estou falando. Quando foi, há menos de 15 dias, apareceu um novo, a Prefeitura, tentando barrar esse trabalho de investigação da CPI, mobilizou seu corpo jurídico, sua procuradoria jurídica, que ingressou com o mandato de segurança para anular a eleição da mesa diretora, que já ocorreu três vezes para cumprir orientações e determinação do Tribunal de Justiça e do próprio juiz do primeiro grau, da quarta vara, Carlos Bruno. Mas foi feito o mandato de segurança, o juiz deferiu liminarmente e aí apareceu o novo presidente, Sérgio do Sindicato do União Brasil. A situação é tão inusitada que, na semana passada, o presidente mais antigo se entrincherou no plenário da Câmara para realizar a sessão. E o que se diz, presidente, que apareceu agora, Sérgio do Sindicato, ocupou o pátio com câmara, com mesas de bar, e alguns servidores, alguns servidores municipais, segundo funcionários da Câmara, armados. Foi um corre-corre, teve que chamar a polícia, isso por duas vezes, foi um clima tenso, está um clima tenso em Arapiraca, por conta da crise que vive hoje a Prefeitura e a Câmara, o Executivo Municipal e o Legislativo. O nosso entrevistado de hoje, para explicar essa confusão, esse tumulto lá, é um consultor jurídico da Câmara dos Vereadores, Gustavo Calado. Primeiro, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor já deve ser advogado constitucionalista e também consultor jurídico. O senhor já viu uma Câmara com dois presidentes? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando contigo, Arnaldo, falar para todos os telespectadores. Na realidade, a situação é muito inusitada. E o município de Arapiraca vem proporcionando para que a gente possa verificar algo que nunca foi visto de fato, seja aqui em Alagoas ou em qualquer outro local. porque, como você mesmo falou, uma possibilidade de haver dois presidentes ao mesmo tempo do A Câmara, como você citou aí, que é o que se propaga... É o que está lá hoje, né? Então... Tem dois presidentes ou um presidente? Na realidade, pode ser que não tenha até nenhum. É, porque tem uma decisão liminar, né? Na realidade, o que ocorre é que a decisão liminar, no processo, no mandato de segurança, que estava querendo, que discutia a possibilidade de oitiva ou não de servidores municipais na CPI, nesse mandato de segurança que o município ingressou, o município pediu para que, com base numa decisão, no outro mandato de segurança, que tinha anulado um edital de uma eleição que ocorreu no dia 25 de novembro de 2022, com base nesses argumentos, que no bojo da decisão consta que, em tese, a eleição válida seria de 14 de agosto de 2021, que seria do Sérgio do Sindicato... Que nunca assumiu? E que, de fato, não existiu. Isso é algo também que tem que ser ponderado. Não houve eleição no dia 14 de agosto de 2021. Houve uma convocação anterior, a qual, nessa convocação, não houve a notificação pessoal e por escrito de todos os 19 vereadores, que é como dispunha o regimento à época. Diante dessa situação, também, o regimento dispõe que a eleição tem que ser realizada no último ano que se encerra o bienio, até o dia 28 de dezembro, ou seja, teria que ser feita uma eleição em 2022 até o dia 28 de dezembro de 2022. Não poderia ser realizada em 2021. Diante dessa situação, o presidente, à época do primeiro bienio, o vereador Tiago ML, ele cancelou esse edital. Na manhã, publicou em todos os locais, em diário oficial, tudo isso. Cumpriu todos os ritos. Deu conhecimento aos vereadores. E o que ocorreu? Um grupo de vereadores se dirigiu à Câmara e, chegando lá, sem a presença de nenhum funcionário da Câmara Municipal, sem redator de ata, sem livro de ata, sem número de sessão... Isso lá em agosto de 2021. Em agosto de 2021, 14 de agosto. Realizaram uma reunião, porque não teria como ser uma sessão diante de tudo isso que eu citei agora. E nessa sessão, nessa reunião, acabou que eles, o primeiro secretário que ocupava a época, que era quem deveria, quem assumiu a presidência, não poderia, porque nem estava constituído para isso. Só que pode substituir o presidente, ainda que tivesse essa sessão, seria o vice-presidente. Ele não estaria apto para fazê-lo. Não tem essa prerrogativa para ele. Não tem. O primeiro secretário, ele encaminhou, ele protocolou um requerimento na Câmara Municipal de Arapiraca, pedindo para que fosse anotada aquela suposta ata de sessão no livro Ata da Câmara Municipal, para que tornasse válida essa situação. Isso foi alvo do processo administrativo interno, cuja mesa diretora, após oitiva do próprio primeiro secretário, que disse que não valia nada aquela, ele mesmo falou, verbalizou e colocou... Em ata. Em ata. Num papel, uma declaração feita a próprio punho. Isso está lá na Câmara. Tem o processo administrativo número 35, 2021, que trata sobre isso. E diante dessa situação, a mesa diretora da Câmara... E o presidente, o suposto presidente eleito numa sessão que não foi ordinária, nem nada, né? Exato, não foi sessão extraordinária, não foi sessão ordinária, na realidade tinha sido cancelada essa sessão. E ele se manifestou naquela ocasião? Não, na realidade ele foi solicitado pelo grupo de vereadores, claro, através do... Ele chegou a dizer assim, não, eu sou, em 2021, eu sou o presidente ou não sou o presidente? Ele chegou, inclusive, o vereador Sérgio do Sindicato, numa sessão na Câmara Municipal, dizer que, inclusive, numa sessão que fez a eleição no dia 1º de fevereiro de 2023, após uma decisão, aí é um emaranhado, após a decisão do desembargador Fernando Torinho, o qual dizia que o edital deveria ser suspenso, esse edital de 25 de novembro de 2022, o Tiago, presidente Tiago, à época, convocou uma nova eleição, numa sessão ordinária, onde todos os vereadores deveriam estar presentes no dia 30 de janeiro, os 19 não estariam, mas já que não estavam, era a responsabilidade deles, convocou a eleição para o dia 1º de fevereiro, nesse dia 1º de fevereiro, o próprio vereador Sérgio do sindicato disse e verbalizou que votaria no Tiago quantas vezes fosse necessário e que o Tiago era o real presidente da Câmara Municipal. E tem gravação disso, Vídeo? Tem, sim, inclusive, está posto nos autos dos processos, do processo que eu falei, do mandato de segurança, em dois mandatos de segurança. E o que fez ele mudar de ideia e dizer, eu agora sou presidente? Também presidente, porque... Então, eu não consigo lhe precisar porque é o entendimento, talvez, do advogado que ele tem, é o entendimento jurídico dele próprio. Mas o que se tem hoje é o seguinte, há um processo administrativo que diz que não é válida aquela ata que se tentou colocar no livro-ata, ou seja, não existia o sessão. Houve uma reunião dos vereadores sem validade alguma. E elegeram o Sérgio do sindicato. Que elegeram o Sérgio do sindicato na suposta eleição, que nunca ocorreu. O que ocorre, diante de todos esses fatos que eu acabei de explanar, dessas afrontas ao regimento, do cancelamento da sessão, há validade nessa eleição, do suposto eleição, reunião do vereador sessão, do sindicato. Isso tem que se ponderar. E a justiça, ciente de todos esses argumentos, evidentemente, vai ter que se posicionar em algum momento em relação a isso. Agora, tem uma decisão da justiça, uma liminar, que é liminar, uma decisão, quer dizer, eliminar a temporária, que suspende os atos da mesa diretora. Moral da história, tem dois presidentes ou não tem nenhum? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. E você para o advogado, não é? Ao meu ver, como consultor jurídico, que levando em consideração, aí sim, uma análise regimental, e levando em consideração também que todas as atitudes tomadas pelo poder legislativo não podem ter influência de nenhum outro poder sobre ele, especificamente do poder executivo, que vem reiterado às vezes tentando influenciar, tentando, de alguma maneira, intervindo, tentando intervir diretamente sobre isso. O Tribunal de Justiça, sobre a matéria, decisão de quem é vereador, de quem é o presidente da Câmara, qual tem sido a presidência, a posição do TJ? O Tribunal de Justiça, em duas suspensões de segurança, em outros dois processos, como você mesmo falou, foi a quarta eleição que foi realizada, em um processo, no mandato de segurança, uma suspensão de segurança que foi relatada pela presidência à época, dizia textualmente isso, não se pode tomar por válida uma suposta eleição realizada em 14 de agosto de 2021, até porque existia um mandato de segurança, existe um mandato de segurança que não transitou em julgado e isso não sequer chegou a ser discutido posteriormente. Sobreveio, veio também uma nova suspensão de segurança, a qual ventilava que, supostamente, essa eleição poderia estar ainda rígida, válida, no dia 14 de agosto de 2021, e que os atos praticados pelo então presidente Tiago, Tiago ML, seriam inválidos. Só que, ao final, no dispositivo, diz o seguinte, diz, olha, eu entendo que o edital dessa eleição é um edital que está suspenso e que vai caber ao juiz da primeira instância, no caso do doutor Carlos Bruno, da quarta vara, decidir sobre isso. Ponto. Foi o que aconteceu. Então, o que nós temos hoje? Levando em consideração a interpretação regimental e um ato que seja interna córpores, o presidente é o vereador Tiago ML. Hoje, tem um presidente. Se levar em consideração o regimento interno da Câmara é o vereador Tiago ML. Agora, todo esse imbróglio foi causado porque há, de fato, no bojo da decisão, e não no dispositivo, dispositivo é o que a decisão quer dizer, mas no decorrer dela, no bojo da decisão há essa menção, a essa reunião realizada no dia 14 de agosto de 2021. Agora, tem um outro imbróglio. Você está entendendo? A confusão é maior ainda. Tem dois presidentes, mas não tem nenhum. Mas tem um. Resumindo, é isso que nós estamos falando aqui. É Tiago ML, não é o Sérgio Sindicato? Só que ocorreram duas sessões. Uma foi ordinária e a outra foi no pátio. Segundo os vereadores, sem a presença de funcionários a do pátio. Os dois supostos presidentes, se é que a gente pode falar assim, aprovaram o orçamento de mais de um bilhão de reais para o exercício da Prefeitura de Arapiraca. Qual o orçamento que vale? O orçamento, o orçamento, houve a votação do orçamento da Lei Orçamentária Anual. Pelos dois lados, né? No dia 14 de fevereiro, pelo vereador Tiago ML. No dia 14 de fevereiro, esse orçamento... Por dez vereadores dos dezenovem. Maioria absoluta. Inclusive, um deles que votou nesse orçamento foi o vereador Sérgio do Sindicato. Que hoje, houve essa votação. O orçamento foi encaminhado ao Executivo e o Executivo foi o que fez. Devolver o orçamento dizendo que o Tiago não era presidente. Aí, o Sérgio do Sindicato votou o orçamento. Aí, quando foi nesse dia, também nessa reunião, entendo que seja reunião, até porque não foi composta por funcionários da Câmara, não houve nenhum funcionário da Câmara, os agora dez vereadores se reuniram no pátio e fizeram aprovação de um orçamento que sequer sabia onde estava uma peça orçamentária que não passou pela Câmara. Viz Maria. Estava em posse dos dez vereadores e lá eles aprovaram essa peça orçamentária. Sem ter o orçamento na mão. Aprovaram uma coisa sem ver. Sem, inclusive, respeitar o regimento porque começou fora do horário, sem ter ata da sessão anterior, sem ter os funcionários da casa presentes, sem ter tramitado o processo legislativo, qual seja, pelas comissões, emissão de parecer, isso tudo. Foi aprovado um orçamento dessa maneira, um suposto orçamento, se diz orçamento, nesse dia, exatamente sobre esse prisma, nesse cenário. Eu estou entrevistando o consultor jurídico da Câmara dos Vereadores de Arapiraca, Gustavo Calado. Gustavo, mas isso já começa a causar problema para a população. Porque tem matérias importantes que é de interesse da população que não podem ser votadas diante desse embrólio político. O que é que está por trás de tudo? Então, Arnaldo... É a CPI. Eu entendo, eu entendo que, já verificando de acordo até com o que se vem judicializando, essa tentativa de ingerência do Poder Executivo sobre o Legislativo há uma razão de ser. Qual é? E essa razão de ser, pelo menos é o que vem se mostrando, essa tentativa de barrar oitivas, de tentar fazer com que a CPI não ande e não tenha andamento judicialmente, tudo isso, mesmo sendo respeitado o regimento, mesmo até diante de decisões judiciais que teve uma decisão judicial, inclusive, pedindo para recompor e foi recomposta a CPI, os atos foram todos convalidados. Mas, diante disso tudo, o Executivo ainda insiste em tentar insistir, no caso, até semana passada em tentar barrar os atos da CPI. Então, se há algum tipo de tentativa de ingerência do Poder Executivo, ao meu ver, e pelo que a gente verifica nesses processos judiciais, sim. Eu estive conversando com o promotor Carlos, Rogério Paranhos, que é o promotor da Quarta Vara e a também a Quarta Vara também do MP e a Quarta Vara da Justiça, né? e ele me disse o seguinte, que o Ministério Público e ele também não via a possibilidade do Judiciário se envolver nas decisões de eleições internas da mesa diretora. O que iria se pronunciar a respeito se a votação foi ou não legal, constitucional, fora isso, a interferência, ele não vê como o Judiciário interferir no Legislativo. E aí, como fica a questão? Perfeito, e foi até importante se tocar nesse assunto porque o que ocorre na última sexta-feira o Ministério Público através da Quarta Promotoria que é o doutor Rogério Paranhos peticionou nos autos do mandado de segurança que discute a seleção de lá de 25 de novembro de 2022 peticionou o seu parecer e o parecer foi no seguinte sentido. Primeiro ponto, que as peças que o Poder Executivo, todas as petições do Poder Executivo nesse processo que se discute e suporte invalidado ou não de edital teriam que ser desentranhadas do processo porque não cabe o Poder Executivo estar discutindo eleição de Câmara. Primeiro ponto do parecer foi isso. Essa interferência. Não pode. O Ministério Público entendeu em seu parecer dessa maneira. E no bojo do parecer trata justamente sobre isso. Nesse mandado de segurança não se pode discutir validade de eleição seja de vereador Sérgio do Sindicato seja de vereador Tiago ML. Tem que se ater apenas e tão somente à invalidação ou não do edital que convocou a eleição. Se foi um ato jurídico perfeito se foi tudo feito de acordo com o procedimento na Câmara ou não. Esse foi o sentido do parecer do Ministério Público tal qual está posto no processo inclusive processo de acesso público onde todos podem ver mas foi exatamente assim como você falou. Eu entrevistei também Arnaldo Pacheco que é procurador da Câmara dos Vereadores. Lá não sei o senhor o senhor reconhece quem como presidente? Ele reconhece Tiago ML o senhor reconhece quem como presidente da Câmara? Diante de todos esses argumentos que eu acabei de lançar e diante justamente dessa decisão que sobreveio que anulou que suspendeu os efeitos do edital e depois veio anular os efeitos do edital 06 de 2022 da eleição que ocorreria no dia 25 de novembro de 2022 inclusive do cumprimento da decisão judicial por parte do vereador Tiago ML que um detalhe que tem que ser tem que ser relevado aqui o artigo 15 parágrafo 2 do Regimento Interno da Câmara Municipal diz o seguinte para a convocação de eleições para o segundo bienio da legislatura quem deve presidir a mesa é o presidente do bienio anterior quem era o presidente do bienio anterior Tiago ML vereador Tiago ML então cumprindo a decisão o vereador Tiago ML assumiu os trabalhos da casa na terça-feira e ele foi candidato a reeleição ou a mesa exatamente e lá na sessão ordinária cumprindo a decisão judicial que suspendeu os efeitos do edital inclusive convocou uma nova eleição para outro dia e realizou essa eleição e existiam 10 vereadores no dia 31 de janeiro quando ele cumpriu a decisão judicial e todos aceitaram e isso evidentemente cumprindo o regimento maioria absoluta 10 de 19 e no outro dia no dia 1º de fevereiro quando da realização da nova eleição também estavam presentes 10 de 19 vereadores e todos eles votaram para a presidência do vereador Tiago ML quer dizer o que está claro aí é que Tiago ML representa um grupo de oposição ao prefeito Luciano Barbosa e Sérgio do Sindicato que já foi do grupo do Tiago ML hoje representa o grupo de apoio de apoio à gestão do executivo municipal o judiciário diz que não vai interferir na mesa diretora o que que acontece para tudo não é para parar na realidade tem que ser reconhecido e dar continuidade aos trabalhos aí sim pela própria câmara municipal pelo vereador eleito legitimamente no dia 1º de fevereiro em 2023 eu ia em conversa com o Rogério Paranhos e ele me o promotor de justiça da cidade ele disse que estava chamando os dois grupos os dois lados para conversar e buscar uma solução porque está acontecendo o seguinte gente em Anapiraca um grupo vai e vota no Tiago ML aí o outro grupo de oposição não aparece o grupo elege Tiago Sérgio do Sindicato o grupo de oposição não aparece aí fica essa confusão isso vai ter um fim? tem que ter um fim não pode isso não pode permanecer a de eterno e quem vai dizer esse fim? o judiciário também diz que não interfere no poder legislativo a própria câmara já disse a própria câmara já disse quando consolidou uma maioria absoluta para poder eleger e para poder para poder eleger o vereador Tiago ML no dia 1º de fevereiro através de maioria absoluta quando sim houve essa convocação dessa eleição extraordinária cumprindo a decisão judicial inclusive justamente para evitar que o judiciário tenha que se imiscuir sempre em qualquer tipo de ato que seja privativo do poder legislativo hoje então juridicamente pelo que o senhor está me dizendo independente do mandato de segurança e da decisão liminar até que se tenha uma decisão final o presidente é Tiago ML ao meu ver sim interpretando o que diz o regimento e tudo o que se passou como eu te falei sem interferência dos outros poderes nesse contexto fático evidentemente que existem dois mandatos de segurança que ainda demandam uma decisão judicial um deles esse que eu te falei que foi da seleção dia 25 do 11 que está concluso ao magistrado para que que eu falei que eu vi o palestrinho e ele já tem uma data para ele se definir ainda essa semana na próxima semana não tem como precisar data porque isso aí é algo que é privativo do próprio magistrado mas a gente espera que isso se resolva quanto antes o doutor Rogério Parenzi inclusive vem vir dando sócio para que se resolva esse problema e isso tem que ser louvado na base do entendimento e tem que ser louvado na base do entendimento só que onde está não cabe a mim nem a consultoria jurídica praticar nem concorrer para uma situação que é meramente eminentemente política às vezes por trás disso tudo gente tem uma CPI que estava investigando aí o imbró olha a confusão quando chegou muito perto da gestão municipal de supostas irregularidades eu falo suposta porque eu sou apenas um repórter o que a CPI descobriu que gerou essa confusão toda na realidade os trabalhos da CPI estavam sendo conduzidos e já estavam se encaminhando para o relatório já um relatório final inclusive foi encaminhado para o Ministério Público logo no meio da CPI um relatório preliminar de tudo que tinha sido apurado até aquele momento o que havia de indícios o que se verificava que poderia apontar alguma irregularidade o que há de indícios? na realidade como você falou até anteriormente esse pagamento via pagamento direto sem licitação através de indenização o porquê de porquê demorou tanto para se deflagrar um procedimento no estatório porque houve uma despensa que não foi empenhada inclusive pagamento sem empenho exatamente para poder fazer isso tudo isso e evidentemente outras situações foram encaminhadas preliminarmente para o Ministério Público e aguarda-se evidentemente esse final mas o material que os vereadores possuem lá e que está no âmbito da Câmara já possui alguns elementos sim que possam levar a crer que haviam regularidades praticadas eu participei de uma sessão lá acompanhei uma sessão com que foi ouvida a secretária de serviços público-municipais Caroline acho que Maria Caroline e ela disse que não há nada de irregular mas admite que não houve licitação como é que é isso? Bem cada um vai entender e vai dizer como acha que é o que está correto mesmo que não seja sua própria convicção depois vamos dizer que se chega a uma conclusão a CPI conclui os seus trabalhos isso vai ser julgado em plenário vai ser encaminhado a outros órgãos de fiscalização e controle como acaba essa história da CPI? Então o poder do vereador e o poder da casa legislativa dentre outros constituídos constitucionalmente constituídos é fiscalizar o poder de fiscalizar estava sendo exercido e isso e todo material exercido constatar nada não dá nada para o prefeito o que for constatado através de fiscalização se o legislativo entender que deve encaminhar para os órgãos de controle seja ele Ministério Público Estadual Ministério Público Federal Tribunal de Contas todos os órgãos que são responsáveis por esse controle receberão material penso eu que independentemente de chegar ou não o resultado da CPI até porque é algo de domínio público é algo de domínio público e vamos dizer qual vai ser o desfecho da CPI depende da definição da mesa diretora por enquanto está sobrestado nesse mandato de segurança o andamento da CPI especificamente em relação a isso porque ainda demanda essa definição sim da mesa diretora o senhor já viu uma coisa como essa estou vendo pois é gente a confusão lá em Arapiraca você entendeu tem dois presidentes nenhuma decisão e ao mesmo tempo não tem nenhum presidente tem uma CPI em curso mas ao mesmo tempo não tem CPI nenhuma foram encontrados vários documentos o prefeito já se manifestou de alguma forma para a Câmara para a imprensa ele disse que só vai falar quando o trabalho da CPI for concluído para a Câmara Municipal qual é a manifestação do prefeito? não, acerca do objeto da CPI não há nenhuma manifestação apenas manifestação acerca da procuradoria do município acerca das oitivas de servidores do município tudo isso foi para barrar que servidores da comissão de licitação não desse depoimentos é isso? pelo menos em uma data de segurança tem isso o senhor tem ideia de como acaba essa história? eu espero que acabe da melhor maneira possível para o povo qual é a melhor maneira possível para o povo? que os vereadores consigam fiscalizar e exercer seu poder de fiscalização se constatar que há irregularidades que os órgãos os órgãos responsáveis por tomar providência tomem providência se constatar que não há nada o executivo continue fazendo seu trabalho o legislativo fazendo o trabalho dele acho que os órgãos que tem que se levar em consideração e aí por fim eu digo os poderes apesar de serem conectados entre si são independentes essa independência é salutar para que a gente possa manter o Estado Democrático de Direito na sua essência essa é a Constituição a independência entre os poderes mas em Arapiraca você entendeu? a confusão está formada muito obrigado gente muito obrigado senhor também pela participação aqui muito obrigado Arnaldo obrigado a todos e aí Legenda Adriana Zanotto